Na língua do amor em mim está tão ao teu Que eu já não suponho pensar longe de ti A beira do lado de mim está tão alta Que eu já não suponho estar longe de ti Ah, aqui à noite, pois é que eu não vejo É um rapaz que está cantando Uau! Meu ar puro, meu coração O meu coração E agora, você quer onça, claro, calma Ele vai voltar, Jair, Jair Muito jovem Mas o teu nome é de 거죠 Você quer no overlê Mesmo conhecia, Minha bela O que é isso? 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 O que é isso?